Fala galera, aqui que está falando de Tiki, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui ó, de like só, que é minis, e esse galera, quem é que é que vocês querem no canal, deixe o like, você se compartilhe nas redes sociais, para os meus amigos, também ó, segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, galera, no último vídeo, a gente viu uma ótima vitória ali ó, Contra a equipe do Axiali Foi 3x0 contra o time deles Então bora ver aqui Nossos 3 últimos jogos Contra a equipe do Las Palmas Contra o Girona E também contra a equipe do Guesca 3 jogos difíceis Tem que estão brigando ali Na parte de cima da tabela O Girona está ali entre os 3 Entre os 3 primeiros Na tabela do campeonato Então esse foi o nosso time Que a gente fez nossa última rodada E pelo desempenho Nossos jogadores vêm vindo muito bem Só esse nosso atacante Que não está indo muito bem Mas ele não é titular Titular nosso time aqui é Jansson Mas eu poupei ele no último jogo Então ele vai ser titular nessa partida Ah mas ele está em treino Então depois eu coloco ele Para esse próximo jogo Que vai ser contra a equipe do Mirantes Então sem mais drama aqui Bora ver nossos 3 últimos resultados Que a gente jogou Nosso primeiro jogo foi ali contra a equipe Do Las Palmas Mas aqui é o último jogo não Foi 3 a 1 aqui ó Que a gente venceu ali Foi Teve um gol no finalzinho ali do Elche Então aqui é o nosso primeiro jogo Foi contra a equipe do Las Palmas Nossa galera 0 a 0 ali ó Contra o Las Palmas não teve como E o líder do campeonato aqui ó Foi labrado aqui 2 a 0 ali no esporte Gijo De Martins Kraftberg Aqui ó Cabaste vem jogando bem Deportivo lá Corona aqui 2 a 1 na equipe aqui do Tenerife Cadiz 2 a 0 na equipe do Alpa 7 Aqui ó Pão Ferradina ali perdeu de 2 a 1 por Girona Lugo 2 a 1 na equipe do Numancia Que é ali a lanterninha do campeonato Ouvido Perde ali para a equipe do Elche Real 0 a 1 contra a equipe do Málaga A gente empata O Estimadura aqui ó 2 a 2 ali contra o Real Valecano Almeria contra a equipe do Alcântico Também ali mais um empate 1 E o Mirantes Perde de 2 a 1 ali ó Para a equipe do Guesca Então nosso próximo jogo aqui ó Foi contra a equipe do Girona Galabillas ali ó Um que estão ali ó Brigando pela liderança do campeonato A gente vence galera Contra a equipe aqui ó De Super Otakos 1 a 0 ali ó Contra eles Ótima vitória Quem fez aqui o nosso gol Foi o nosso jogador aqui Que está em treino Jansson Galera Fez o gol da nossa vitória E contra eles É os 32 E aqui o preso de mais jogos aqui ó Ó o Conca ali 1 a 1 na equipe Aliás 1 a 0 na equipe do Deportivo La Corona Tenerife 3 a 1 na equipe Do Estimadura Las Palmas Ganha de 1 a 0 Para o Vido Elchele perde de 3 a 0 ali ó Para o Cádiz Alvaro Cano Perde de 5 a 0 Para a equipe Do Fuenlabrado Alvasset Perde de 3 a 1 Para a equipe Tomaria aqui ó O Mirantes 3 a 0 na equipe Do Real Zaragoza O Esca ali 3 a 2 jogaço ali ó Contra a equipe Do Pumfera Radina Na rodada E a equipe Do Malagali Nossa galera Outro a 0 ali ó Contra a equipe Do Numancia E a equipe do Esportijo 1 a 0 na equipe Do Lugo E o nosso próximo jogo Contra a equipe Do O Esca O Esca aqui ó 1 a 1 É mais jogo aí ó Que a gente empata agora Contra a equipe Do Esca Então Então Quem fez Os gols da rodada Aqui ó Foi De Tomas Aqui ó Fiz ali Aos 11 minutos Ali Aos 20 minutos Do primeiro tempo E Vorda ali Do segundo tempo Aos 40 Não Do primeiro tempo Aos 41 Logo em seguida O gol ali De Tomas Então Esse aí ó Um empate ali É 1 a 1 Contra a equipe Deles Aqui o Real 0 a 1 Ali Falta a vencer Agora ali A contra a equipe Do Numancia 3 a 0 Foi nombrada Perde Nossa O líder Perdeu hein Galera O líder Perde aí Na rodada Aqui ó Contra a equipe Do Tenerife 3 a 2 O Pão Ferradina Que vence De 1 a 0 Para a equipe Do Merantes E o Málaga Aqui ó 1 a 0 Na equipe Do Esportijo Ali ó De Martins Craftberg E o Almere E o Estremadora Perde de 3 a 0 Para a equipe Do Alconco O Cádiz Ali ó 1 a 0 No Aspalmado Deportivo 4 a 0 Na equipe Do Alba 7 ouvidos Perde de 6 a 0 Para o Girona E ó Brigando Pela liderança E o ouvido Ali é O Real Valecano Ganha de 4 a 0 Contra a equipe Do Luba Nosso próximo jogo Aqui ó O jogo vai ser Bem difícil Vai ser ali ó Fora de casa Contra a equipe Do Merantes Bora tentar a vitória Mas depois temos Também aqui ó Um jogo Pela Copa E ó Nosso segundo jogo Pela Copa Vai ser ali Contra a equipe Do Las Palmas Bora tentar aí ó Essa classificação Para essa próxima fase Depois também temos O jogo aqui ó Contra a equipe Do Conferradina E ó De Luiz André Bora tentar Essas 3 vitórias aí Quem sabe Vigar ali ó Pela liderança Aqui do campeonato E conseguir a classificação Para a próxima fase Pela Copa E na classificação A gente está aqui Em oitavo Colocado ali Com 29 pontos Ó Nosso objetivo Que a diretora pediu Aqui ó É o décimo terceiro Colocado A gente está indo Muito além Estamos aqui ó Em oitavo Colocado ali Com 29 pontos O líder do campeonato Ainda permanece ali ó Foi labrado ali Com 34 e 7 pontos O Girona aqui ó Na cola ali 3 pontos a menos Em Segundo colocado ali Com 34 Tenta bem ao Corco A maioria ali ó Os 3 aí Com 34 E na cola aqui O Guesca ali Com 33 pontos A gente está aqui ó Com 29 pontos Galera Nossa 7 pontos Atrás aqui ó Do líder do campeonato 8 pontos Da liderança Galera Mais Tem Mais Equipes Aí ó Nossa Nossa Luta Vai ser Difícil Numa Tinha Lanterna Aqui ó Lugo Está ali Em décimo Segundo Alva Sete Ouvido Esses são os 4 Últimos aí Do campeonato Aqui ó Os melhores Treinadores Aqui Na atualidade A gente é o segundo Galera O cabaço ali Do Flamabrado Que está na liderança Ali Está com 2.903 pontos Estamos aqui Com 2.059 pontos Na lanterna Aqui ó Está aqui Lampião do sertão É Ele está aqui ó Com 90 pontos Aí No campeonato Mas é porque Ele entrou aí Faz pouco tempo No campeonato Galera Tem muito que Acontecer ainda Aí no campeonato E aqui ó O time mais caro Aí ó Do nosso campeonato É o Flamabrado Ali ó Que está custando 251 milhões Galera Está com um time Bem forte O Gois Que ele é o segundo Mais caro Ao concurso Ali está ali Com 154 milhões E a gente está aqui ó É o décimo time Aqui Com o nosso time Custa ali ó 89 milhões Galera Então é Nosso time aqui ó Está muito bem distante Aí ó Dos melhores ali Que estão brigando Pela liderança O time mais barato Aqui ó É o time do logo Que está custando ali ó 31 milhões E cita que tem o nome Que está na lanterna Que está ali custando 3 mil a mais ali 3 milhões a mais Aqui do que O time do logo E aqui ó Tem aqui os gols É o time que mais fez gols Aqui no campeonato É o time do Giro Com 38 gols Aí feito Deportivo lá Com 36 gols Na cola dele Nossos jogadores aqui ó Em treinos aqui ó Já coloquei ele aí pro treino Falta 4 horas aí Para terminar o treino deles Então eu vou escalar O nosso time Ou fim mesmo A gente escala o time Para enfrentar o time aqui ó Do Mirantes aí Nessa próxima rotada Na estatística aqui ó Do campeonato galera O melhor técnico aqui ó O time aqui ó Mateus Chaves E destaque do campeonato aqui ó Fica abaixo ali Do Fim Labrada ali Que está na lança E a toa Aqui ó Invisibilidade Invisibilidade aqui ó Mateus Chaves Vem 10 jogos E destaque do campeonato Manoel Iarra aqui ó Na invisibilidade Na artilharia Está aqui ainda Centurion ali Com 12 gols Aí feito O campeonato aí ó Bem equilibrado aqui Em assistência Está aqui ó Ismael aqui Silva do Deportivo La Corona E ainda dá pra gente Descer aqui Mais aqui Ver mais alguma coisa E então bora ver aqui ó Na nossa Coisa aqui Da sala de imprensa Aqui ó Sala de imprensa aí Pra gente ver Os melhores aí ó Jogadores da roda daqui Ficou aqui ó Do time do Malaga aqui Tem também Do Girona Do Guesca Será que tem aqui Do nosso time Galera? Acho que não Que a gente ficou ali No empate Por 1 a 1 Então é Não teve nenhum aqui ó Tem Deportivo La Corona Deportivo La Corona Novamente E do Girona É a gente não teve Nenhum jogador muito bom Nessa rodada E na terceira rodada Aqui ó Na segunda aqui No caso aqui A gente também Não teve Mas a gente Venceu A gente venceu Nosso jogo Mas não teve Aqui ó Também Nenhum jogador Aqui do nosso time A gente Deve ficar ali mesmo Aqui na média Baixa aí Do campeonato Galera Esses são aí ó Nossos jogadores Aliás Os jogadores Que forem melhor Aí na rodada Então é isso galera Vou finalizar o vídeo Porque ó A gente vem aí De uma vitória Um empate E uma derrota Aí no campeonato Nesses três últimos jogos A gente tem que melhorar ali ó Para tentar brigar ali Pela liderança Nosso objetivo A gente tá quase já Conquistando aqui ó Falta só aí No decorrer do campeonato Então Bora tentar brigar aqui ó O árbitro aqui Vai ser um pouco Mais leve com a gente Então a gente pode Com tudo Nessa próxima rodada Contra a equipe Do Mirantes Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo ter a vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social Para os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON